A Luísa, ela pediu pra você falar sobre o suco detox. Tá, detox é o nosso fígado. O fígado faz o detox, o suco ajuda porque tem nutriente. O que seria um detox? Desintoxicar o corpo. O nosso fígado, ele realmente metaboliza tudo. Porque a gente ingere coisas tóxicas? Sim, diariamente a gente tá ingerindo, por exemplo, Vilela, quando você pensa no cérebro, que é um órgão super nobre, ele precisa de uma dupla filtragem. Porque o sangue que tá circulando no nosso corpo agora, ele chega na pontinha do dedo, chega no corpo inteiro. Quando ele vai passar pro seu cérebro, tem uma barreira, tipo uma peneirinha, que chama barreira hematoencefálica. Então, o sangue, ele é filtrado ali. E várias coisas que circulam no corpo inteiro... Não pode ir pra lá? Não podem, porque é muito nobre. O sangue no cérebro é diferente do sangue do resto do corpo? Sim, deveria ser. Então, ele é filtrado. Só que a nossa alimentação tem feito um fenômeno que ele estraga um pouquinho essa barreira. Tanto no intestino, quanto no nosso cérebro. Então, a gente acaba tornando permeável. O intestino hiperpermeável. Ele tem que deixar passar algumas coisas, mas não tudo. Então, passam macromoléculas. Algumas bactérias ruins, que tem subprodutos ruins. Ou seja, ela fermenta e faz um negócio horrível ali, que não deveria ter. Ele circula pelo corpo, e se você tiver com uma alimentação ruim, só baseada em carne, só baseada em ultraprocessado, você acaba estragando essa barreira hematoencefálica e também tornando o seu intestino permeável. Então, o detox, ele é legal por quê? É o seu corpo que faz o detox, não é o suco. Ah, não? Mas o suco, ele te traz nutriente, e esse nutriente faz com que você funcione como deveria funcionar. Então, detox é o quê? O fígado. Escrevam no meu Instagram, detox é o fígado. Desculpa, é muito aleatório. Mas é isso que ela perguntou mesmo. É, foi isso mesmo. Foi isso? É bom o suco, tá? Continue tomando. Se você puder não coar, ótimo, porque tem aqueles prebióticos que eu expliquei, que não é probiótico. O prebiótico é o alimento da bactéria. É tipo assim, ó. Se eu pegar um animal e colocar aqui, fechado, a gente fechar. Tá. Aí você pode botar um casal, né? Sim. E eles podem procriar. Certo. Mas se você não der a comida que ele come, ele não vai sobreviver. É a mesma coisa que você dar probiótico, pagar caro, comprar um probiótico excelente e não dar comida pra ele. Então, não adianta eu dar probiótico pro meu paciente se eu não dou pré-biótico. Que vai morrer tudo isso. Vai morrer tudo. E lembra que eu falei que era de dois em dois dias, mais ou menos? Um Yakult tem lactobacillus. 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 Então, a fibra que a bactéria vai comer. O Lactobacillus vivo são probióticos. Certo. Tem várias cepas. E aí, quando você ingere, você tá lidando pro seu corpo aquelas bactérias, né? Mas eu geralmente gosto de manipular em cápsulas gastro-resistentes. São cápsulas que elas não vão estourar no seu estômago, e sim no intestino. Então, é mais eficaz. Acaba sendo mais eficaz. Ah, é? E ela tem esse nome porque foi descoberta no leite. Mas ela não é do leite. Ela vem da raiz da planta. E como a vaca fica ali pastando, ou deveria ficar, né? Ela acaba adquirindo aquelas bactérias. E a gente descobriu lá. Por isso que chama Lactobacillus. Entendi.